Fala galera, aqui é o V e estamos com o Fakim do Nerd Sedutor. Como saber se uma mina está afim de mim? Então galera, existem inúmeras teorias sobre os indicadores de interesse. Indicadores de interesse? No caso galera, é saber quando elas estão afim, quando elas estão indicando interesse por você. De todas essas teorias, a mais velha e conhecida é o famoso mexer no cabelo. Isso é um indicador físico ou corporal, que é baseado em alguma ação que ela vai fazer ou na própria postura dela. Outros indicadores de interesse desse tipo, são por exemplo, quando a mulher está com as pontas dos pés indicadas para a sua direção. Tem o famoso olhar triangular, quando ela olha para os seus dois olhos e olha para a sua boca. E tem um upgrade, quando ela morde os lábios. Quando uma garota te olha por mais de 3, 4 segundos. Quando vocês estão numa conversa, observe se ela está com o corpo inclinado para você, se ela toca muito em você, se ela mostra muito o pescoço. Todos esses são sinais de aceitação, ela está confortável com a sua presença. Além disso, você pode perceber alguns indicadores comportamentais, como por exemplo, rir de tudo que vocês falam, tentar falar mais alto que as amigas, como se ela tentasse se aparecer mais para você. Mudança de comportamento padrão também é um indicador de interesse. Por exemplo, se a garota é simpática e ela está muito mais simpática. Ou se a garota é tímida e ela está muito mais tímida. Temos também que ficar atentos aos indicadores de interesses que podem acontecer pela internet. Depois de uma interação entre vocês, ela está mandando muito em direta? Ela está postando algumas coisas com duplo sentido? Vale a pena ficar ligado. Mas em resumo, eu quero deixar clara a minha opinião sobre isso. E ela é... Qual a necessidade de saber se a garota está afim ou não? Você não quer aprender com o nerd sedutor? Vai ficar a vida toda esperando esses sinais e se tornar dependente de um sinal verde para começar a agir? Faça o seu movimento. Se ela aceitar, avance. Se ela rejeitar, recue. A boa e velha calibragem, que eu sempre ensino aqui no canal. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, a garota não está afim, então ela não está dando nenhum sinal. Mas à medida que você vai desenvolvendo uma relação, ela vai começando a se tornar interessada em você. E ela aí vai liberando sinais. Então se você tem a oportunidade, interaja. Tente executar as técnicas e as dicas que eu ensino aqui no canal. E tente ler esses indicadores de interesse. E o mais importante, ô filho da mãe, se você perceber os indicadores de interesse, vê se não vai ficar com medinho de chegar nela. Eu espero que vocês tenham gostado e que a força do V esteja com vocês.